RDC Esporte, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos. Boa tarde, tudo belezinha? Está no ar o nosso RDC Esporte desta quinta-feira. E você já sabe, já sabe, já sabe o que vai ser esse programa hoje. É, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar nesse programa de hoje. E nós vamos falar muito do que aconteceu ontem no Maracanã. Nós vamos falar muito do jogo do Grêmio hoje contra o Havaí, né? O último teste do time do Grêmio, antes do jogo contra o Flamengo na semana que vem, pela semifinal da Copa do Brasil. Sim, aquele Flamengo de ontem. É, o Grêmio vai pegar na semana que vem na Arena. E o juiz não será brasileiro, o juiz será paraguaio. E o argentino, né, o Néstor Rodrigues? Néstor Quintana. É, e aí não terá, não terá, não terá. Então, na quarta-feira que vem, o Grêmio joga a semifinal da Libertadores da América contra esse time do Flamengo, que ontem jogou contra o Internacional no Maracanã. E sobre isso, eu quero que você já comece a mandar o seu comentário, né, aqui pra gente. E nós estamos nos canais 24, 524 da NET, mas não tem como você mandar o comentário. Pode assistir aí, você que está em casa, tranquilamente, assista na televisão. Mas nós estamos no Twitter, no Facebook, no YouTube e no site rdctv.com.br. Mas nós queremos que você mande o comentário, mesmo você assistindo na televisão em casa, você tem o celular na mão, e mande através do celular, né, no Facebook, rdctv, o Facebook rdctv, ou da maneira que você estiver assistindo, mande o comentário que a Vitória Carolina já está aqui e vai ler. Então, quer xingar o juiz, quer dizer que ele está certo, quer dizer isso, que o Inter não sei o quê, fale, fale e mande seu comentário que a gente vai debater, vai debater. Vou comentar com o Ribeiro Neto aqui e a sua opinião é muito importante sempre pra gente. Compartilhe e comente tudo isso, porque nós vamos até a 1 da tarde com muitas atrações, com muitas atrações no nosso RDC Esporte, que vai até a 1 da tarde. Portanto, já começou? Já tem gente aí? Já tem gente aí, Vitória Carolina? Já tem gente, aham. Já tem gente. Vamos ver quem é que chegou primeiro aqui. Antes de chamar o... Nem sei onde está o nosso Guilherme Paz. Nem mostra ainda, Pedro. Não mostra, quero ver onde ele está. Quem está aí? Quem está aí? O Rodrigo Lima está dizendo que ele já esperava que o Flamengo vencesse, mas não precisava ser com ajudinhas. É, ajudinha aconteceu. Já vou dizer aqui, né, que eu consultei um árbitro pela manhã, que foi um dos melhores do Brasil e já sei tudo que o senhor Luiz Paulo de Oliveira errou, o que ele acertou. Enfim, daqui a pouco eu vou dizer. O que mais? O Evandro Fagundi está dizendo que é gremista, mas que deu muito nojo do jogo de ontem, que o juizinho acabou com o espetáculo e prejudicou o demais do Colorado. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Muitos gremistas, muitos que eu conversei, muitos gremistas vão torcer, né, e muitos colorados vão torcer pelo Grêmio na semana que vem contra o Flamengo, e muitos gremistas ficaram indignados com o que aconteceu ontem no Maracanã. Gremistas que não gostam, obviamente, dos colorados. Os gremistas ficaram irritados, os gaúchos ficaram irritados com o que aconteceu ontem no Maracanã. A gente vai analisar o que aconteceu, né, se você não viu o jogo, você não está entendendo. Vamos lá. O Alexandre Dias, com a ajuda da CBF, qualquer time vai à frente. É, o Flamengo tem um time milionário, bom, time bom, mas não precisava ajuda, né. Já vou dizer, o pênalti foi pênalti do Bruno, a ajuda, depois eu quero dizer o que foi, o que eu acho que foi, e consultando árbitros experientes que foram no alto nível da CBF, do mundo, eu vou falar o que o Luiz Paulo de Oliveira errou. O Rodrigo Silva está dizendo vergonha total, que entrega a taça para o Flamengo. Tá aí, tá aí, bom, todo mundo tá falando sobre isso, né, daqui a pouco a gente fala mais, vai mandando seu comentário. Deixa eu ver onde tá o Guilherme Paz, o Guilherme Paz. Olha só o estádio Beira Rio, rapaz, a água do Rio Guaíba, que imagem maravilhosa, rapaz. É, não, o estádio Beira Rio, mas o Rio Guaíba sempre traz, e claro que o Beira Rio também é muito bonito, mas o Rio Guaíba sempre traz uma imagem maravilhosa. Pena que, pra estragar tudo, aparece o Guilherme Paz aí com essa sua lata feia, né, estragando a nossa imagem, mas fazer o quê, né, a gente precisa botar o repórter pra dar informação. E aí, Guilherme Paz, onde você está, exatamente? Pois então, Paulo Brito, a gente sempre arruma um cantinho aqui nessa belíssima Porto Alegre. Como a polêmica é do jogo do Internacional, hoje escolhemos o Beira Rio de Fundo, aqui na Orla, reestruturada, com uma rearquitetura, em frente ao acampamento Farroupilha. É um cantinho bem secreto, eu particularmente não conhecia, e hoje a gente ficou conhecendo agora, maravilhosa. O Internacional tem que dar aquela virada de chave, a arbitragem ficou pra trás para os jogadores e não para a direção, já que Guerreiro pode ser punido de um a oito jogos. Seria uma grande complicação, ele que saiu todo ensanguentado, foi expulso, e por conta das palavras proferidas, que tu daqui a pouquinho vai ler aí na súmula, ele se complicou um pouquinho com a arbitragem, pode ficar então de um a oito jogos. E o Internacional, sem Bruno, pode ter Zeca ou pode ter Heitor na lateral para o próximo jogo, que é contra o Palmeiras, às quatro horas da tarde, no Beira Rio. Hoje um dia de folga para os jogadores que atuaram ontem, um dia do retorno do Rio de Janeiro para Porto Alegre, e o Colorado volta amanhã, às dez horas, com foco total no Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Beleza, Guilherme Paz, em seguida você volta aí dessa imagem, o Rio Guaíba, cidade, a zona sul de Porto Alegre, lá ao fundo, está aqui, por aqui assim mora o Paulinho Brito, o Paulinho Brito mora por ali. Então, daqui a pouco tu volta, Guilherme Paz, com o padre passando aí de chapéu, de chapéu, olha que imagem, olha que imagem, que dia sensacional, hoje, quinta-feira, mais um dia bonito, você vê aí o estado de Beira Rio, aquele prédio, né, que inclinado que tem ali, que é famoso em Porto Alegre, várias pessoas conhecidas moram ali, né. Olha só, está aí com esta imagem, então a gente vai voltar daqui a pouco, durante todo o programa, com informações do Guilherme Paz. Agora eu quero saber o que o torcedor colorado achou do jogo de ontem, porque a Vitória Carolina saiu esta manhã para as ruas de Porto Alegre, para ouvir o torcedor colorado sobre Flamengo Internacional, 3x1 para o Flamengo ontem no Maracanã. Vamos ver. O time jogou bem, jogou melhor que no jogo da Libertadores, porém, o Flamengo sempre tem ajuda, né, é um time rico, é um time que tem dinheiro e acaba estragando o futebol isso, porque eu sou um cara que sou a favor do VAR, né, para ajudar, só que eles não têm um critério fixo, né, é interpretativo ainda. E aí acaba, a gente perdeu para o juiz, foi 12 contra 9 ontem, aí ficou complicado. Fomos mal, muito mal, mas contra o Flamengo é isso aí mesmo, a gente já esperava, né, eu acho que a torcida já esperava que não ia ser um jogo bom e o juiz também não ajudou, não colaborou, né, teve expulsão ali que não precisava, tipo a do guerreiro não precisava ter expulsado ele, né, não era expulsão. Mas vamos ver se ganhamos do Palmeiras agora, né, agora Palmeiras pela frente. Eu achei horrível. Horrível, uma que o Inter estava perdido, né, mas já se esperava, porque o Flamengo está jogando bola mesmo, sabe, e depois erros, eu acho que a escalação também não foi boa, tinha que ter mais gente no... Porque os laterais não estão apoiando e está complicado mesmo, sabe. Mas é uma esperança aqui, né. O Internacional, ele se desempenhou bem, mas teve aquele minuto de bobeira, né, eu achei que foi falta de atenção ali, né, os jogadores se precipitaram um pouco e acabou trazendo prejuízo para o Inter, né. Achei meio... Bah, o Inter podia ter jogado muito melhor, né, porque era a chance de ficar lá em cima, né, que o Flamengo, ele está no topo e o Inter podia chegar lá, né, aí foi complicado. Agora já era, agora não tem chance de título mais, né. Era a última chance, era ontem, né. Então, aí, agora já era. Bem péssimo. Tá aí, opinião do torcedor. Você quer analisar primeiro o que o torcedor falou? Quer imagens do jogo? Tá, vamos botar a imagem do jogo. Os lances polêmicos. Já vou começar com a imagem do jogo, porque o pessoal está louco para ver a imagem do jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o jogo de ontem, Inter e Flamengo. E aí eu vou dizer para vocês as verdades. Olha, Gabigol, Gabigol, Gabigol. E esse cara joga demais, né, o Gabigol. Olha só. A primeira coisa que eu preciso dizer para o torcedor do Internacional é o seguinte, tá. Foi pênalti. Foi pênalti. Em segundo lugar, errou o Paulo César de Oliveira, sabe por quê? Ele não devia ter dado esse cartão amarelo. Segundo os especialistas, ele devia ter dado vermelho e direto. Errou. Mas ali ele se enganou de cartão, cara. Eu não vou... Não vou... Tá, assim, ó. Gente, eu vou ser bem sincero e vou apelar um pouquinho para a racionalidade do torcedor. Eu sempre digo isso, embora seja muito difícil. Sim. Eu acho que o juiz errou ao não dar o pênalti sobre o Guerreiro. Mas vamos falar daqui a pouco. É que uma coisa está ligada à outra. Não, não, não. Não, depois nós vamos botar dos anos para falar da arbitragem. Por enquanto, o jogo. O jogo. Mas o que eu vou dizer do jogo? O jogo tem a ver com o que aconteceu. Então ficou com nove jogadores em campo. Como é que eu vou querer que o Internacional encare o Flamengo com nove jogadores? É impossível. 11 contra hoje. Se eram improvados e que o Inter ia somar... Eu acreditava e que o Inter somaria pontos. Falei aqui, ó. O Inter vai somar pontos. Não foi pênalti do Guerreiro? Não dá para falar. Então tá. Então não fala não. Tá bom. Então, assim, ó. O Flamengo é melhor que o Inter. Isso aqui é jogo. Isso aqui é jogo. E iria ganhar de qualquer jeito. Já vi a primeira fala do Lombo ali. Depois eu quero falar de todas. Tá bem. O Flamengo iria ganhar de qualquer jeito. Então, assim, ó. A gente pode falar de arbitragem. A gente pode falar da expulsão do Guerreiro que talvez o juiz possa ter sido... Foi, foi. Juiz de antigamente um Carlos Simo, um Gracíva, um jogo de primeiro nível. Segue o jogo e para de encher o saco. Já sabia que estava 1 a 0, tinha um jogador a menos, perdeu um jogador, não precisava expulsar. Mesmo assim. Segue o jogo. É jogo de cintura que os bons juízes têm. Os juízes de qualidade têm. Os experientes têm. Cadê? Segue o jogo. Mesmo assim... Para de encher o saco. Vai jogar tua bola. Tá bom. Mas mesmo assim, o Guerreiro acabou saindo um pouco da casinha, experiente que é e querendo ou não, justo ou injusto, ele prejudicou seus companheiros em campo. Ainda mais ele. Mas tu não viu o sangue jorrando? O que tem isso a ver? Isso aí foi um pênalti do Arão nele. Por isso que ele se irritou. Mas não pode se irritar. Se é um garoto... Cara, tu tá perdendo o Maracanã. Tu tem um jogador a menos. Aí o Arão faz um pênalti que foi... Não foi pênalti do Arão. Foi? Não, são dois lances... Eu consultei o Maracanã. São dois lances... São lances diferentes. Tu tá falando do pênalti do Rodrigo Caio. Não. O Arão foi no meio campo. Tá? Foi no meio campo. O que que aconteceu? Tudo bem. O guerreiro não pode é sair da casinha. Não pode ter chinique. Vamos, vamos, tu tem razão. O pênalti foi do Rodrigo Caio e quem merecia ser expulso foi o Arão. Também. Que acertou o cotovelácio e abriu a testa do guerreiro. As coisas não são excludentes, Obrito. Entendeu? Eu acho que foi pênalti do guerreiro e dizer errou. Inter prejudicado. Ponto. Guerreiro sofreu a entrada forte do Arão. Perfeito. Só que ele não poderia ficar destemperado porque ele acabou prejudicando ainda mais o internacional. Ninguém, ninguém é. Não, 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 tu jogou futebol. Tu tá com o Jorran, tu abriu, tu quer, nós vamos mostrar daqui a pouco a foto. Isso não te autoriza a mandar o juiz naquele lugar. Porque tu vai ser expulso. Entendeu? Eu sou aqui, o cara assim, que bom, essa arbitragem de hoje em dia politicamente correta, o VAR, o VAR, levando tudo a ponta da risca. Vem cá, e o jogo cintura que faz parte de uma arbitragem. Tá bem, a arbitragem prejudicou o Inter. Ninguém está dizendo que não. Agora, o Internacional não pode colocar só na arbitragem um problema que está acontecendo com o seu time, que depois de cair para o Atlético está caindo de produção. E o que me preocupa é que o Internacional valorize demais o vitimismo e acabe comprometendo a sua campanha que é em busca de uma vaga na Libertadores América. O que disse o torcedor último aqui é exatamente esse pensamento que está atrapalhando a razão de todos. O torcedor do Inter estava querendo disputar o título brasileiro. Mas peraí um pouquinho, gente. Vão cair na real. O Inter não disputa o título do Campeonato Brasileiro. O Inter, no máximo, disputa uma vaga para a Libertadores e ainda está disputando. Então, o que o Inter não pode deixar que aconteça é que saia do trilho. Que, ai, é um complô. Ah, não sei o que. O juiz errou? Errou. Ele é ruim? É. Ah, na dúvida é sempre para o Flamengo. É, é verdade. É verdade. Só que o Campeonato do Inter não é o Flamengo. O Campeonato do Inter é uma vaga para a Libertadores da América, gente. Gente do céu. Assim, eu tenho a razão do meu lado. eu estou desprovido de emoção. Então, eu tento... Claro que tem que botar de novo. Eu tento analisar de forma racional e a forma racional que me vem é sim, o Inter foi prejudicado. Sim, o Internacional tem que reclamar. Sim, o Flamengo sempre favorecido. Sim, sim. Só que isso não pode atrapalhar o Campeonato do Inter. Qual é o Campeonato do Inter? Uma vaga para a Libertadores da América. Outra, não pode atrapalhar o teu senso comum. O Flamengo ia ganhar o jogo de qualquer jeito. porque o Flamengo é muito melhor que o Inter. O Inter só teve uma postura no jogo que não lhe favorecia. O Inter ficou retrancado e o Flamengo uma hora ia fazer o gol. Será que não dá para enxergar isso? Ficou mais fácil para o Flamengo pela arbitragem. Perfeito. Mas o pênalti houve. O retrancado do Inter. Esse primeiro pênalti houve. Assim como houve pênalti do Guerreiro. Foi prejudicado? Foi. Presta atenção. Presta atenção agora em uma coisa que eu quero te mostrar. O chute do Gabigol por cima. Deixa eu ver o resto do compacto. Deixa eu mostrar primeiro o compacto para você. Olha, aí foi o pênalti do Guerreiro. Segue o lance. Já falamos. Pênalti do Guerreiro que ele não deu. Isso. Já irritou o Guerreiro. Foi pênalti. Agora eu quero ver uma sequência. Mais um gol perdido do Flamengo aí. Gol perdido do Flamengo e o goleiro onde está? Por que não saiu o soqueando? Por que não saiu o pegando? Eu não vou. Pegar no pé. Pode. O bom goleiro pega no pé do cara. Quantas vezes o Internacional, o Brito, pelo amor de Deus. O bom goleiro pega no pé do cara. Não justifica um cara experiente como o Guerreiro. Não justifica. Segue. A polêmica da arbitragemagem já foi. Já falamos. Agora, olha o que fez o Patrick. O heroísmo do Patrick. Agora o Patrick virou bom, né? Ah, mas é um cara com muita garra, determinação. Olha o que ele fez. É um torcedor que se decida ou critica o Patrick ou elogia o Patrick. Tu viu o que ele fez nesse lance? Sim. Atravessou o copo, encarou meia dúzia de jogadores do Flamengo e proporcionou o lance de empate ao Internacional. Agora, eu vou ver uma coisa aqui. Quer ver? Cruzamento lá da direita e o goleiro. E o goleiro que não sai do gol? Mas aquela bola do zagueiro com... o cara lá na escolinha do Avenida. Todo mundo sabia que o goleiro na pequena área é bola do goleiro. Eu confesso para vocês que aí vocês já estão vendo... Não, não, não. Está na hora de entrar o Danilo Fernandes que fez milagres aí na última partida que era o titular, se machucou e o Lomba tem defeito, sempre teve na saída de gol. O risco que se tem nesse tipo de situação é a gente analisar pelo viés equivocado. mais um gol. Mais um gol. Não saiu também, mas não foi gol. Agora. Agora. O gol do Flamengo. O gol do Flamengo. Cadê o Lomba? Nossa, como é que a bola está quase fora da pequena área e que ele sai? Não foi nem na pequena área, não foi nem no canto, não foi nem na bola. Gente, o que acontece, o risco que se tem num episódio como esse, onde o Nita tem razão e reclamar, isso é pontual, é se mascarar a realidade. Então, na Câmara da Verdade aqui, eu vou pedir, vou dizer mais uma vez para vocês. Vem, foque em mim aqui, Batista. Torcedor do Internacional, não se engane, uma coisa é o hábito de favorecer o Flamengo e prejudicar o Inter. Não há discussão, não, ao meu ver, sobre isso. Outra coisa é achar que o Internacional teria chance contra o Flamengo. Se viu claramente durante o jogo, 11 contra 11, que o Inter ia perder o jogo. Então, pela postura do Inter, o Donato não deu certo. Nós temos que analisar isso. Outra coisa, o Internacional disputa uma vaga para Libertadores. O Inter não tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro e não tinha nem antes do jogo contra o Flamengo. Por que nós vamos ficar pintando ou enfrentando uma pílula que não existe? Então, agora, o discurso da direção do Internacional vai ser esse vitimismo. Ah, o Inter contra o Chapecoense, o VAR, o VAR contra o Flamengo. Não, o Internacional tem um limite técnico, o seu time, o Inter, que é competitivo graças ao trabalho do Odair, ele tem um limite e o seu limite é disputar uma vaga para Libertadores. O que me preocupa é o Internacional colocar esse vitimismo acima da razão e a razão não existindo, o Inter corre o risco de perder a vaga para Libertadores da América. que eu estou dizendo agora, porque o Inter está muito desfalcado contra o Palmeiras, que é uma equipe que é esse sim, disputa o título. E aí, como é que fica? Então, não dá para sair do trilho. Tem trem pesado quando sai do trilho, quando descarrilha para voltar. Então, eu estou alertando o Internacional. Não vem com vitimismo. Vamos para a realidade. Reclama, pressiona, porque isso faz parte da grandeza do Internacional. Agora, por favor, não vamos mascarar a realidade. O Internacional perdeu para o Atlético e está entrando numa zona perigosa que é de queda técnica e de reclamação ao extremo de coisas fora do campo. Reclama? Sim. Foi prejudicado? Foi. Mas olha, olha para a realidade. E a realidade é perigo de vaga da Libertadores. Agora, é o seguinte, nós teremos no jogo contra o Palmeiras a ausência... Edenilson, Guerreiro, Moledo... Eu fui crucificado no Twitter por ter dito nós teremos. Nós teremos o jogo contra o Palmeiras no domingo ou o Campeonato Brasileiro terá. Eu vou te contar, né, Oscar? Tudo bem. Faz parte. O Internacional terá o jogo contra o Palmeiras no domingo e depois nós teremos aqui o jogo contra o Flamengo o Grêmio contra o Flamengo na quarta-feira. Eu vi muitos gaúchos dizendo, colorados, dizendo que vão torcer para o Grêmio para atropelar esse Flamengo. Tem chance? E tu acreditou nisso? Amanhã... O Grêmio é o único time do Brasil que tem chance de atropelar esse Flamengo. O torcedor colorado hoje já desistiu dessa ideia. Não, não, não. Ele falou ontem no calor, mas hoje ele já vai estar secando o Grêmio. A questão do torcedor colorado dizer isso, tudo bem, mas que o Grêmio tem condições com a sua velocidade, com o Matheus Henrique, com o Everton, com o Pepe... A arbitragem da Comebol é diferente, não tem nada a ver com a arbitragem do Brasil. Sim, já vai ser o... Então, não dá nem para comparar uma coisa. E se alguém tem mais moral na Sul... O Grêmio tem muito mais moral na Sul-Americana do que o Flamengo. Sim. Então, não é por isso. Já começa por aí. A arbitragem não tem nada a ver com o Flamengo, não quer saber se o Flamengo vai ser campeão ou não, até porque tem Boca e River na outra semifinal. Vai ganhar o melhor. O Grêmio tem condições de atropelar esse time do Flamengo? Não, atropelar não. Mas tem condição... Vai ganhar com um bom placar na arena? Não vai ganhar com um bom placar. Ele tem condição de ter uma vantagem contra o Flamengo e segurar lá no Maracanã. Tem condição. O Grêmio é o tipo de futebol que joga para frente sempre e que pode chegar depois lá no Maracanã e ir lá ganhar o jogo também. Bom, poder pode. O Flamengo, na minha opinião, é favorito porque está jogando muita bola. Tirando a questão da arbitragem, tirando a questão... O Flamengo, nós temos que reconhecer que está numa fase espetacular. Claro, sabe? É aquela história. Não se tapa o sol com a PD. Você pode falar, 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 falar. Mas a cabeça tem que pensar. Então o Flamengo está jogando demais. É um time de qualidade, milionário e que quando acontecem coisas como ontem que o juiz da pênalti que expulsa, que não sei o que, é sinal de título. Dificilmente alguém vai tirar o título. Eu estou falando de Campeonato Brasileiro. Libertadores é outra coisa. Libertadores é outra coisa. É outra estratégia. Nós vamos ver o que o Daíra achou. O Daíra falando a respeito desse jogo contra o Flamengo. Antes eu quero ver porque é mais importante, né? O nosso comentarista. O nosso comentarista. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Daíra depois que o nosso comentarista se manifestar aqui. Vamos lá. Vitória Carolina. O Pedro Gozac está dizendo que ele é gremista mas que no lugar do guerreiro teria dado uma concha na orelha desse juiz. É, o cara tem que ter sangue de barata. O cara levou um cotovelaço, abriu, está jorrando sangue. Ele sofreu um pênalti que o juiz não deu. Aí, cara, o cara tem que ter sangue de barata. Eu jogo futebol, joguei futebol profissional e tu perde o controle no Maracanã com o cara expulso, com o outro machucado e aí o cara comete um pênalti e o juiz não dá. Aí tu leva um cotovelaço, abre e o juiz não expulsa o cara, sendo que o do Inter foi expulso. Enfim, o cara, o torcedor está reconhecendo, claro, torcedor é passional, mas tem que ter sangue de barata. O Henrique Martins está dizendo que é para nós percebermos que no lance do guerreiro ele foi atingido pelo Rodrigo Caio e no lado esquerdo e ele está, o corte foi no outro lado. Não, o lance do guerreiro foi do Arão no outro lance. O pênalti foi uma coisa do Rodrigo Caio e foi pênalti. Depois, o Arão, volante, acertou o cotovelaço no guerreiro no meio do campo, que não tem nada a ver com o pênalti, aí abriu e o conjunto de fatos, o pênalti não marcado e o cotovelaço que abriu e jorrava sangue foi o que irritou o guerreiro, tirou a paciência do guerreiro e aí ele acabou xingando a arbitragem de maneira excessiva e por isso acabou expulso. O Alex Silva está dizendo que depois de ontem é bom o Grêmio se cuidar porque estão fazendo de tudo para o Flamengo ser campeão. É, mas o Grêmio é libertador da América. É claro que o Grêmio está disputando o Brasileirão também e... Mas o Grêmio tem libertadores da América contra o Flamengo e a arbitragem é de fora e a arbitragem de fora não quer nem saber do Flamengo. O Luiz Vieira está dizendo que o Lomba não falhou nada. Quem falhou foi o Zeca que não disputa a bola e fica parado nos dois gols do Flamengo. Meu galo, vou dizer um negócio para ti. O Zeca falhou. O Zeca falhar é normal. Só que bola o Inter empatando um a um. Empatando um a um. O Patrick fazendo o que fez. Um ato de heroísmo. Driblando todo mundo. Chegou na linha de fundo. Deu passe. O Inter empata no Maracanã. Tem dois jogadores a menos e empata no Maracanã. Aí vem um cruzamento para a área. Para a pequena área. E o goleiro não sair do lugar dando soco na bola em quem estiver na frente. Tem bola na pequena área do goleiro. Sempre foi desde que eu nasci. Entendeu? Ainda mais um Maracanã com dois jogadores a menos e empatando um a um com o Flamengo que vai ser campeão. Tem que sair do gol. Ele não saiu. Depois o gol. O terceiro gol falha dele também. Não sei se foi segundo ou terceiro. Não se mexeu. Não se mexeu. Bola ali na frente dele para lá, para cá e ele olhando. Cara, o Lomba fez grandes defesas. Grandes. Tem que reconhecer. Muita gente achou que ele ia para a seleção. Mas o goleiro reserva era titular e fazia milagres e jogou esses dias. A gente comentou aqui o treinador de goleiros do Inter está de parabéns porque ele está deixando o Danilo Fernandes em condições e fez milagres na última partida e era o titular absoluto. Acho que é melhor no conjunto da obra que o Marcelo Lomba porque pelo menos o Danilo Fernandes sai do gol também. O Idelmo Souza está dizendo que quer ver quando sair o áudio do VAR. Gabriel forçou a expulsão do Bruno. Não, não, não. A expulsão do Bruno foi justa pelo pênalti. Cometeu o pênalti e não devia nem ter levado o cartão amarelo e devia levar o vermelho logo. Foi justa. O Van Damme está dizendo que o time do Flamengo é um time badalado e contra o Grêmio vai ser outra coisa. O time não é só badalado o time é rico é bom os jogadores quase todos vieram da Europa é um baita de um time mas um baita de um time é o Grêmio também e aí o bicho vai pegar porque o Grêmio vai botar uma correria para cima desse time e o juiz vai ser de fora e aí o bicho vai pegar vai ser libertadores da América e quem tem tradição de ser copeiro de ser mata-mata em competições mata-mata é o Grêmio e não o Flamengo O Raio Oliveira do Ceará está dizendo que está sendo um chororô dos colorados hoje É, está aí Ceará Ceará, isso mesmo Alô, cearenses muito obrigado pela audiência hoje os colorados estão indignados indignados Vamos ver mais torcedores colorados aí falando sobre o jogo de ontem falando sobre a influência sobre o jogo contra o Palmeiras vamos lá torcedores colorados Dentro que o Guerreiro está jogando e só reclamando não vai ter grande diferença talvez tenha alguém lá que se esforce mais e tente conseguir alguma coisa É complicado mesmo o Palmeiras também está em boa fase eu acho que o Inter tem que segurar ali no quarto até os quartos para libertadores e já era eu acho Sem o Guerreiro o time é 50% a menos ele é um ótimo atacante ele é finalizador e vai fazer falta para o Inter tenho certeza Eu acho que o Sobe se for bem apoiado o Sobe é capaz de resolver é que tem que a mecânica de jogo do Inter está muito citrosada sei lá não está fechando Vai ser um jogo difícil até porque o D'Alessandro não está jogando o D'Alessandro é o cabeça do time é o que organiza todo o time no meio de campo e larga nos pés do Guerreiro dos atacantes aí está ruim para nós está ruim mas é só é só o Flamengo e o Palmeiras aí depois a gente tem que correr atrás é um jeito vamos deixar o Flamengo agora para o Grêmio se virar vamos ver se é como o Renato fala mesmo que é o melhor time do brasileiro o time tem bons atacantes então o Odair vai ter que dar oportunidade para quem está na reserva acho que uma peça claro a gente tem aquela dependência do D'Alessandro a gente fala uma peça mas o D'Alessandro é uma peça ele sai e o time sente mas acho que como o Guerreiro recém chegou ele não tem aquela posição dele totalmente definida aquela dependência do Guerreiro acho que qualquer atacante ali com mais velocidade o Elton Silva vai suprir a falta dele bom já vamos colocar o Odair Helmond falando sobre o jogo de ontem antes eu quero dar uma passada pelo Guilherme Paz para saber se tem chance Guilherme Paz trocou olha uma árvore bonita imagem do Guariba tem chance sobrinha Paulo Brito é também sobrinha brincadeira vem cá o D'Alessandro tem chance de jogar no domingo não é simples e fácil é reto lembro do D'Alessandro o momento que a empresa coletiva falando não seguinte essa sequência do Internacional o D'Alessandro ele ficou fora da Copa do Brasil no momento mais importante que o Inter precisava ele vem treinando um pouquinho em separado participa da metade do treinamento com bola com os demais jogadores e no mais essa questão o D'Alessandro não tem condição de atuar 90 minutos contra o Palmeiras que a gente sabe o time de Mano Menezes vai ser uma correria nessa questão o D'Alessandro não tem condição de atuar 90 minutos ele pode entrar no final do jogo mas não vai começar então o D'Alessandro tem grandes preocupações para esse jogo diante do Palmeiras no ataque no meio de campo e na lateral um levantamento assim bem básico tu que gosta muito do futebol do trelles trelles tem mais de 5 horas de futebol com a camisa do Internacional no Campeonato Brasileiro os meninos da base vamos colocar o zanheiro Bruno Fux poderia ter entrado ontem não tem nem 180 minutos 168 é o tempo que Bruno Fux atuou Pedro Lucas tem em média 90 minutos não dá nem um jogo completo do jovem da base eu acredito que o D'Alessandro agora mesmo sendo uma pedreira diante do Palmeiras nessas funções ele vai colocar os jovens da base já que D'Alessandro está fora na lateral direita pode vir o Zeca sim mas tem grande chance de vir o Heitor o Heitor que foi teve uma proposta recusada do esporte ontem essas informações do Internacional Brito o Grêmio hoje pega o Havaí na arena 8 horas da noite tem uma briga pela artilharia da arena mais um jogo desse Grêmio que pode a gente já fala do Grêmio já fala do Grêmio já fala do Grêmio guarda essas informações aí que a gente já fala eu quero aproveitar mais essa árvore não tua árvore até mais até mais vamos ver o que falou o Odair então Odair sobre o jogo de ontem dentro da nossa ideia de jogo o que pensamos usar o Nonato que é um jogador de característica de bom passe de limpar esse primeiro momento de domínio independente se está pressionado na parte defensiva ou não manter o Patrick que é um jogador de força de romper de transição forte e de força do lado do Rafinha manter um meio atacante um atacante de velocidade do lado oposto em cima do Felipe Luiz guerreiro por dentro para que ele se aproximasse mais e ter esses três meio campistas dentro da nossa identidade do tripé mas que pudesse na hora dessa recuperação a gente fazer a transição com essa qualificação dentro dessa visão estratégica do jogo ela vinha se dando certo e aí depois da expulsão aí nós temos que conversar com o Luiz Flávio para perguntar para ele o que ele fez no jogo eu vou te dar a minha visão e não só a minha visão vou te dar o que eu vi dentro e com toda a sinceridade pênalti no Gabriel não sei se é para cartão vermelho ele trocou ele deu amarelo primeiro depois trocou e tudo sem chamar o VAR o VAR hoje passeou no Maracanã não já calma está nervoso Gabriel eu vou para o sequência nós temos tempo a noite toda para falar até porque ele fez bastante coisa então tem que conversar a respeito com bastante calma e aí muda o jogo muda a história do jogo e mesmo assim a gente consegue com um jogador a menos a gente faz a substituição de botar tirar o Nico para colocar um lateral da função fecha os espaços do Flamengo fecha o centro do campo do Flamengo e deixa os lados a amplitude mesmo sabendo de correr esses riscos mas você não tem como fazer as duas coisas ou você fecha o centro e libera o lado do campo ou você dá espaço a mais o time e aí vai dentro da característica do time do Flamengo que é essas triangulações curta por dentro então a gente fechou o centro do campo dificultou logo no início daquela pressão do primeiro gol criamos saímos tivemos um pênalti a favor nosso que ele não deu não chamou o VAR não fez nada com o mesmo puxão o mesmo empurrão o mesmo deslocamento deu Pedro beleza tá aí o R1 tem razão tem e não tem ao dizer que o internacional ao meu ver diante de tudo que aconteceu se portou muito bem porque com ou 10 ou com se 11 já é difícil já estava difícil com 10 e com 9 realmente a avaliação é prejudicada então eu acho que o internacional se portou muito bem diante do problema a única coisa que eu discuto e discordo é que antes de tudo isso o Ita já estava tomando um sarau no 11 contra 11 o internacional não adotou nenhuma postura que permitisse ao torcedor colorado achar que podia não gol do Flamengo foi quando primeiro gol não já estava difícil o Ita já estava encurralado no campo no 11 contra 11 saiu o Moledo entrar o Klaus que partida ruim do Klaus eu não vou eu não vou tem gente comparando o Klaus com o Bressan eu não vou fazer isso não dá o Bressan ele tem um histórico de aniquilar os dois vieram do Juventude só isso o Bressan já tem um histórico o Bressan fez coisas muito maiores e ele não é tão ruim assim também então eu não vou fazer isso com o Klaus eu não vou pegar ele para Cristo porque ele entrou numa fogueira brava entendeu foi mal foi mal o Zeca foi mal foi mal também foi driblado um gol ali eu não vou eu não vou usar esse jogo como referência para nada até para mim é tudo uma sequência de coisas eu vou só valeram para os três pontos negativos eu só vou estou preocupado é com o que vem pela frente e não concordar com o vitimismo exagerado do Inter porque isso vai acabar prejudicando a campanha do Inter que é uma vaga para Libertadores da América não é três pontos negativos é três que o Inter deixou de ganhar bom e nem ganharia contra o Flamengo não ganha nem é isso que as pessoas não conseguem raciocinar vamos ver quem é culpado disso tudo Jorge Jesus o que ele falou sobre o jogo não a equipa não a equipa não baixou o ritmo a equipa repara uma coisa o problema quando tu tens uma expulsão nunca é nunca é nunca é ou seja essa expulsão nunca te facilita o teu ataque ou seja a tua equipa com o bolo porque uma equipa contém um jogador a menos se tu jogas contando com o guarda-redes não é com 11 normalmente tens uma linha duas linhas de 4 8 jogadores e tens 1 ou 2 avançados em situação posicional aí sim para quando reperares a bola poderes ser uma equipa ofensivemente para sair sem esses jogadores o que é que acontece não sais mas a defender são os mesmos a defender são os menos a única coisa que altera é que ela não sai para o ataque e foi o que aconteceu foi o que aconteceu durante o jogo todo acabou levámos um golo a bola bateu na cara do Gerson um recurso que o Gerson e bem deu o peito às bolas e a bola bateu-lhe na cara antes disso há três situações que nós aí sim podemos ter feito um pouco melhor mas os jogadores também com alguma experiência não quiseram fazer-me faltas em sítios poderia poderia ser uma falta e aí sim que o teu jogante com 8 ou com 7 ou com 6 ou com 8 ou seja aquilo que for na bola parada podes fazer um golo é difícil às vezes de entender mas assim o que aconteceu primeiro o Flamengo não jogou uma bim de partida segundo lugar o gol que o Internacional fez mérito especialmente do Patrick nossa o Flamengo vou usar a expressão do Renato o Flamengo deu mole o Flamengo voltou para o segundo tempo com dois homens a mais achando que passei agora maracana do Otapa deu mole tomou aí resolveu jogar depois uma coisa que eu concordo com o Jorge Jesus é o seguinte realmente se você for para a matemática do tabuleiro de xadrez quando o time tem uma proposta de se defender ele ter um jogador expulso ou até às vezes dois dois piora é óbvio mas com um jogador expulso na verdade você só abdica de atacar porque os caras que vão defender são os mesmos então não muda muito é por isso que às vezes muitos times tem dificuldade de penetrar contra um time que tem uma a menos porque na verdade o número de jogadores marcando é o mesmo então nisso eu concordo então assim o Flamengo ganhou porque ganharia o jogo o Inter foi prejudicado foi mas não muda o quadro do Internacional e é isso que eu quero que o torcedor do Inter não se deixe enganar não é o vitimismo que vai mudar o status do time do Inter amanhã nós vamos falar sobre o Inter possível para o jogo contra o Palmeiras vamos ver se só para encerrar o assunto internacional o Instagram do Guerreiro que ele postou a foto dele aberta a testa olha aí supercílio ali supercílio olha só é o tuvelaço e o cara não foi expulso é isso que ele estava tão irritado sofreu um pênalti mas mesmo assim e depois disso no meio do campo o cara fez isso aqui mas mesmo assim ele errou porque prejudicou o seu time tá bom hoje tem Grêmio Grêmio jogando contra a equipe do Havaí que está na zona do rebaixamento os catarinenses do Havaí que vem de vitória o Havaí ganhou do Atlético Mineiro o Havaí saiu do Lanteda vamos ver o último jogo do Havaí no fim de semana o jogo do Havaí contra o Atlético Mineiro foi na segunda-feira está aí o jogo do Havaí contra o Atlético Mineiro vitória do Havaí mas continua na zona do rebaixamento o jogo do tá bom tá bom o jogo do Havaí contra aqui a equipe do Atlético Mineiro está vendo o pênalti perdido mas o Havaí ganhou do Atlético Mineiro no primeiro turno Grêmio e Havaí deixa eu ver como é que foi 1 a 1 vamos ver o jogo do primeiro turno Grêmio e Havaí jogo horroroso o Grêmio ainda assim conseguiu com o Michel fazer o gol e depois conseguiu com o Michel também empatar no segundo tempo não jogou absolutamente nada e no finalzinho o gol contra o do Michel o Michel foi o grande goleador da tarde zagueiro estava de zagueiro improvisado agora essa posição do Grêmio eu não sei como o David Braz agora se equilibrou está melhor que posição maldita o jogo hoje são duas coisas hoje o Grêmio tem que ganhar para aproveitar a derrota do São Paulo a derrota do Inter e o Corinthians não está jogando porque teve a Sul-Americana e se aproximar ali do G6 isso é porque o Bahia ganhou ontem então o Bahia ocupou a vaga do Grêmio na sexta posição o Grêmio tem que ganhar para ficar na luta pela vaga e já projetar o time que entrar hoje contra o Bahia tem que ser o time que vai jogar contra o Flamengo porque contra o Fluminense lá no final de semana vai ser o time reserva então é o seguinte claro reserva no fim de semana o Grêmio hoje é o último jogo do jogo contra a equipe do Flamengo eu já quero ver aqui o que vai dizer o jogador Paulo Vitor do Grêmio eu só quero ver o que o torcedor está falando aqui para a Vitória Carolina através do Facebook vamos lá o Luiz Vandamo fez um comentário muito legal está dizendo que hoje iremos surfar nas ondas do Havaí alô Luiz Vandamo aquele abraço o Vinícius Lourenço está dizendo que foi o Romulo que fez o gol do Grêmio ah boa ah foi o Romulo o Vinícius Lourenço sabe tudo viu Ribeiro vamos lá deixa eu ver do Grêmio por enquanto é isso manda essas perguntas então vamos ver o Paulo Vitor do Grêmio falando sobre o jogo de hoje e o jogo da Libertadores da América semana que vem vamos lá goleirão do Grêmio maturidade do jogador de uma grande equipe da camisa que a gente veste do peso que o Grêmio tem tem que estar acostumado e saber diferenciar as competições como disse a gente vem um ano todo aí disputando competições importantes brigando por elas e a gente sabe o peso que cada uma tem claro que como você mesmo disse não tem como não pensar no jogo do Flamengo mas o professor trabalha muito isso para que a gente possa separar essas duas competições a gente sabe que uma é um mata-mata completamente diferente a outra ainda faltam 18 rodadas que pode levar a gente para garantir uma vaga para o ano que vem da Libertadores e o Grêmio é uma equipe que graças a Deus nesses três últimos anos meu aqui a gente levou um título e já é terceira consecutiva semifinal não pareceu um pouco arrogante mas a nossa equipe está acostumado a decidir jogos importantes sabendo que é a mentalidade nossa de uma equipe vencedora a gente sabe da capacidade que a outra equipe tem também mas a gente sempre vai procurar com humildade com determinação para que a gente possa vencer os adversários bom tem mais Paulo Vitor falando mas a gente nem vai colocar a gente vai agora colocar a escalação do Grêmio para o jogo de hoje para a gente analisar que deve ser a escalação que vai jogar você acha que o Pedrinho está acertando a escalação é contra o Flamengo na semana que vem vamos ver o Pedrinho aqui está botando aqui tem uma boa notícia Léo Moura e não o Galhardo que tu tanto tanto não gosta o Léo Moura vamos ver como é que volta vamos ver como é que volta novidade também novidade não mas a diferença é que o Geromel está se recuperando mas está bem o resto é o time que vem jogando eu já falei para você e aqui? pois é o Luan vai jogar embora o Maicon na minha opinião outro Guilherme falou uma coisa que eu pensei muito que poderia mas se fosse treinado ser colocado em prática eu vi uma entrevista do Luan ontem irritadíssimo lembrando que ele foi isso que ele foi aquilo mas ele está na hora de ele ser agora o foi e o passado o que é que eu pensei que o Guilherme falou ontem sempre justo com ele que já aconteceu é o Matheus Henrique ocupar esse setor aqui para o Maicon entrar aqui o que que aconteceria? ah mas o Matheus jogador da seleção brasileira está tudo bem eu sei disso mas pode acontecer durante o jogo sim tá por que que eu digo isso? porque o Matheus Henrique tem maior capacidade de marcação que ou com o Léo Moura ou com o Galhado tem a mesma velocidade tá e é um jogador que quando o Grêmio tivesse a posse de bola estaria numa linha de apoio para ajudar na articulação então e aí tu agregaria com o Maicon no time então se é verdade que o Renato não gosta de fazer isso aí porque tem dois laterais eu acho que ele não tem eu acho que tem ele não tem laterais prontos ele poderia fazer tá então eu acho que durante o jogo o Renato pode fazer isso botar o Matheus Henrique aqui botar o Maicon e ficar com um poder maior de articulação porque o Grêmio precisa da vantagem nesse jogo de ida contra o Flamengo então eu quero que vocês pensem a respeito e daqui a pouco né pode acontecer bom vamos colocar então a escalação do Havaí para ver se tem algum perigo mas o Douglas é reserva do Havaí é que o Douglas é esse né velho o Douglas pensei que fosse é esse o que que eu vou dizer desse time quem tem aqui conhecido a única coisa que eu vou dizer para vocês é que não existe jogo jogado o Grêmio conseguiu empatar com a Chapecoense que é um timeco com todo respeito em 3x3 tomou 3 gols não tem jogo jogado agora com todo respeito o Grêmio tem que ganhar o jogo hoje bom o Grêmio tem que ganhar e treinar para o jogo contra o Flamengo com todo respeito agora se não se não ralar a bunda não ganha se não ralar a bunda não ganha vamos lá torcedores do Grêmio falando a respeito do jogo de hoje torcedores do Grêmio que a Vitória Carolina entrevistou esta manhã nas ruas de Porto Alegre o pensamento a gente pensa ver como é que o time funciona ver se o Maicon volta bem ver se o Luan dá uma sequência legal ver se o Léo Moura talvez volte bem e se tudo funcionar se der mais de 3x0 acho que a gente foi confiante vamos ter que ganhar do Havaí para se trozar mais de time para nós ganhar do Flamengo Flamengo é um baita time o time está ruim está ruim o Flamengo é ruim de ganhar vai ser ruim de ganhar vai ser uma parada dura acredito que o Grêmio tem que priorizar Libertadores em primeiro lugar e esse jogo do Havaí usar os titulares e o próximo os reservas para priorizar Libertadores cada jogo é um jogo hoje é Brasileirão depois Libertadores vamos pensar Libertadores para vingar com o irmão que tomou 3x1 ontem e esperamos que esse resultado seja aqui também no Porto Alegre para nós o Grêmio 3x1 e lá nós vamos de sangue doce ver como um teste como um preparo físico para os jogadores encararem o Flamengo de forma de parelha bom é tu viu que está todo mundo já pensando é no Flamengo não adianta só que tem esse kit se não jogar eu repeti se não jogar não ralar a bunda com o Havaí não ganha então tem que tem que ganhar e o Grêmio tem que ganhar o jogo hoje tem que ganhar porque eu vou lembrar se o Grêmio não ganhar Libertadores ele só classifica para a Libertadores o ano que vem através do Campeonato Brasileiro então alô Renato eu acho que o ideal seria o Grêmio manter o ritmo que jogou lá contra o Santos e se fizer aquela correria é um jogo diferente porque hoje o Havaí vai estar completamente fechado vai ser aquele jogo de meio campo aluga esse meio campo então é um jogo diferente não espere o Grêmio vai ter aquele cenário que vocês conhecem o Havaí retrancado e o Grêmio tocando, tocando, tocando para ter retraso nós temos torcedores falando sobre Galhardo ou Lemora nem vou colocar nem vou colocar então já vai botando a classificação aqui Pedro que a Vitória Carolina vai trazer mais comentários dos nossos torcedores seguidores telespectadores tudo ao mesmo tempo que aqui é uma TV que deixa eu aparecer um pouquinho tem canais 24 524 da NET tem Twitter tem Facebook tem Youtube tem site então é torcedor é seguidor e é telespectador tá pensando o que meu galo o que vocês estão dizendo aí o Alisson Christian tá dizendo que pode cobrar ele que hoje o Grêmio vai ganhar fácil é teoricamente né Grêmio e Havaí o Havaí tá na zona do rebaixamento o Grêmio vem de uma vitória de 3x0 sobre o Santos lá na Vila Belmiro a Vila do Pelé então teoricamente sim mas às vezes esses times como o Havaí Chapecoense vem aqui e complicam a vida dos gaúchos sabe como é que é o Flávio tá dizendo que o Inter é flarelinha e que tá guardada a vaga pro Grêmio tu acha Ribeiro que o Inter é flarelinha tá guardando vão disputar ali ó São Paulo Corinthians Santos Grêmio Inter esses times vão disputar aí o G4 Bahia esse G4 pode ser G7 é mas uma coisa pode ser disputar pré-libertadores o ano começa muito muito corrido muito cedo então o G4 é o ideal são 5 ou 6 times que disputam duas vagas o Antônio tá dizendo que na Libertadores o Grêmio vai abaixar a crista do Flamengo tu acha? pode tomara vamos lá Vandamo tá dizendo que hoje no mínimo 4 a 0 pro Grêmio hoje 4 a 0 eu acho que não vai ser um jogo muito complicado porque o Grêmio tá voando depende se o Grêmio fizer um gol cedo se bem que o Grêmio fez um gol cedo contra o Chapecoense e tomou a virada vai entender o negócio vamos lá vamos ver como é que tá a classificação tivemos muitos jogos ontem e a classificação obviamente mudou no Campeonato Brasileiro depois enrola ainda não temos a classificação ainda mas já mostramos tá bem tá atualizando o Grêmio se ganhar hoje como ele tem um saldo melhor que o Bahia ele volta pra sexta posição agora eu quero ver uma coisa tem tese sobre tudo tem comentário sobre tudo tem então faz um comentário aqui sobre isso aqui que eu vou colocar Pleno Bras Pleno Bras meus amigos é uma tese elétricos e hidráulicos pra você meu amigo que não quer ter problemas porque você vai de repente numa empresa procurando esse tipo de nicho você já se arrepende preço não é justo na Pleno Bras você tem atendimento diferenciado preço justo profissionais qualificados que vão resolver o seu problema Pleno Bras Sendrelli elétricos e hidráulicos tá bom sim agora ficou com saudade daquele teu tempo tchau gente até amanhã tchau Ribeiro Neto quando tiver classificação me bota aí Pedro Oliveira classificação do Campeonato Brasileiro o que mais o torcedor tá dizendo antes de a gente dizer que o programa está terminado vamos lá vamos lá o que o torcedor tá dizendo o Jorge Luiz tá dizendo que Flamengo não jogou tudo isso ontem chegou de tomar um gol com o Inter jogando em nove tem muitos torcedores aqui que estão parabenizando o Inter que mesmo com nove jogadores conseguiram ainda fazer um gol o Inter foi heróico ontem o Patrick foi uma coisa fenomenal herói teve emissoras de rádio escolhendo o Patrick melhor em campo o jogo foi 3 a 1 para o Flamengo quer dizer ele foi um herói pena que as duas expulsões e mais as falhas aconteceram e aí não deu para segurar o bom e milionário do time do Flamengo para finalizar os comentários nós temos um pessoal de Vacaria pedindo um abraço alô Vacaria na Serra Gaúcha terra do glória de Vacaria do glorioso Chimbica grande areal do Chimbica jogava no futebol clube Santa Cruz lembra do Chimbica? era muito bom de bola eu ia entrevistar ele no intervalo o Chimbica estão perdendo 1 a 0 dá para virar o jogo eles britam geralmente quando os queros querinhos ficam nesse tempo nesse lugar nessa parte do gravado a gente faz gol ali os queros querinhos tá bom Vitória Caroleira mais algum aí que você queira o pessoal de Erechim está pedindo um abraço também quem? Erechim alô Erechim e aquele abraço é o Chimbica não é fácil quero os carinhos é e aí Chimbica como é que está o gramado aí para jogar aqui fora de casa no campo da boca do lobo óbvio o gramado tá mofinho e é bom de jogar só no gramado tá mofinho nós vamos agora falando em mofinho né para o cozinha e arte ali na Cristóvão Colombo 1144 hoje é quinta-feira dia de feijão mexicano já sei todo o cardápio de cada dia feijão mexicano mas o buffet é maravilhoso né tem o buffet de sobremesa ali que é sacanagem por isso que o Luan tá com 230 quilos e o buffet maravilhoso grelhado feijão mexicano e sobremesa e a gente terá em seguida aí o Virando Jogo com o Rogério Amaral voltaremos amanhã com tudo sobre Grêmio e Havaí e até amanhã tchau 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 RDC Sport oferecimento Pleno Brás materiais elétricos e hidráulicos RDC Sport